O site da revista Veja destaca Exército fará pesquisa para ouvir o povo brasileiro Confira essa história O Exército tem sido uma das instituições de Estado Mais pressionadas por Jair Bolsonaro Nestes três anos de governo Desde o regime militar Nunca tinha sido utilizado De forma tão contundente Como um instrumento de governo Na atual gestão O Presidente da República Entregou cargos de primeiro e segundo escalões A oficiais e usa a força A que chama de meu Exército Para tentar intimidar outras instituições Como o Supremo Tribunal Federal Ciente do potencial de dano De imagem decorrente De seu envolvimento No debate político A força Decidiu fazer uma pesquisa nacional Para ouvir O povo brasileiro Serão gastos 206 mil reais Para um levantamento Com pelo menos 2 mil brasileiros Em 50 municípios Abrangendo todas as regiões Do país As entrevistas Face a face Terão mais de 40 perguntas Trata-se de um questionário Que poderá ajudar o Exército A traçar suas atividades Nos próximos anos A última pesquisa parecida Foi feita em 2017 Durante o governo de Michel Temer O estudo técnico preliminar Do Exército Detalha os objetivos da pesquisa Tão importante quanto A legalidade E o aspecto formal Da legitimidade do emprego De forças militares É a percepção Que a sociedade E a população local Da área de operações Tem sobre o emprego De forças militares Numa operação Pois a opinião pública Tanto nacional Quanto internacional Pode estar menos propensa A aceitar O emprego da força Para a solução De antagonismos Diz o documento Que faz referência também Ao emprego político Da força A participação Do Exército Brasileiro Em eventos E momentos políticos Nacionais Como integrante legítimo Da sociedade brasileira Desde os primórdios De sua formação Em 1648 Obriga-o A estar em permanente Sintonia Com a sociedade Quanto aos rumos Que espera dar As suas políticas E desenvolvimento institucional Do Exército Brasileiro 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 Do Exército Brasileiro